As duas varas da Justiça Federal em Patos de Minas atendem a 19 cidades e uma população de mais de meio milhão de habitantes O juiz titular da vara foi transferido para Belo Horizonte há mais de 10 dias e até hoje o Tribunal Regional Federal em Brasília não tomou providências para outro ocupar a vaga O presidente da UAB da cidade teme que a vara possa ser extinta e se isso acontecer ele diz que a outra entra em colapso Nós temos duas varas federais que atendem toda a demanda de 19 municípios e uma população de mais de 500 mil habitantes E o fato de perder uma das varas significa que nós em pouco tempo chegaríamos em colapso de uma vara só Ou seja, uma única vara não vai conseguir prestar com efetividade, dar uma resposta para o cidadão daquelas demandas que são levadas à Justiça Federal Aqui trabalham 17 servidores e 5 estagiários. Todos os processos que envolvem a União são tratados na Justiça Federal A maioria é de benefícios previdenciários, como aposentadoria A vara em questão da Justiça Federal movimentou quase 18 milhões de reais no ano passado Com precatórios e requisições de pequeno valor, fomentando a economia local O presidente da UAB diz que busca apoio no próprio judiciário e também de políticos para tentar manter as duas varas da Justiça Federal funcionando A UAB está mobilizada, todos os advogados, inclusive buscando contato para que nós sensibilizemos ao presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região Para que haja de fato provimento, ou seja, encaminhe um novo magistrado para essa vaga que surgiu E não mexa nas varas federais de Patos de Minas Que possamos continuar tendo as duas varas que atendem hoje adequadamente Traz um movimento econômico, uma prestação judicial eficiente E também porque nós temos um corpo de servidores Se você remaneja uma das varas, nós vamos perder um magistrado e toda uma leva de servidores